Olá, aqui é a Babi do E-Comércio na Prática. Tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre a Semana do Brasil, uma semana de promoções criada pelo governo federal para estimular o comércio do mês de setembro. Historicamente, o mês de setembro é um mês fraco de vendas. E também, nos últimos anos, graças à ascensão do e-commerce, a gente está se preparando ali logo para Black Friday, que é a maior data de vendas do ano do segundo semestre. E agora o governo federal, junto com as câmeras de comércio, criaram essa nova data para que o comércio crie promoções, alavanque as vendas nesse período. A Semana do Brasil acontece de 6 a 15 de setembro, com a justificativa de ser uma semana patriótica para o Brasil. Então, grandes empresas que apoiam o governo atual já aderiram a essa promoção e o governo federal disponibilizou no próprio site deles, o semana-do-brasil.com.br, para poder participar das promoções vigentes durante essa semana e ser divulgado pelo próprio governo federal. A mídia atualmente está chamando essa semana de a Black Friday brasileira, o que eu acredito que não seja uma coisa muito parecida com a outra, porque na Black Friday nós temos vários gatilhos ali muito importantes, gatilho da escassez. Poxa, a Black Friday só dura um dia, ela é uma vez por ano, né? Já a Semana do Brasil, ela dura nove dias, então não é uma promoção que tem muito apelo ali de escassez, de antecipação, né? Até porque faz pouco tempo que essa semana foi criada e divulgada para a população. Então eu acredito que nessa primeira versão dessa Semana do Brasil, a gente não vai ter aí um grande pico de vendas. Agora você me pergunta se vale a pena participar de uma promoção como essa? Na minha opinião, eu acho que você tem que estudar um pouco mais a sua persona e entender também o viés político dessa persona, porque a Semana do Brasil, ela vem sendo divulgada como uma coisa muito patriótica, né? Que apoia o governo aí do atual presidente Jair Bolsonaro. Se a sua persona, ela não é a favor do atual governo, se ela tem outros discursos, se ela levanta outras bandeiras, aí eu acredito que seja um tiro no pé a participação. Se você tem uma empresa aí que levanta as bandeiras do governo atual, aí sim faz total sentido você participar dessa Semana Patriótica. E agora eu quero saber, deixa aqui nos comentários, qual é a posição da sua empresa? Você vai participar da Semana Patriótica ou não vai participar? A semana acontece de 6 a 15 de setembro. É uma semana bem longa que você pode programar várias ações durante o decorrer do dia, mas só se fizer sentido pra sua persona, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, ative as notificações do sininho, porque a gente tá aqui todos os dias falando de negócios e e-commerce. Até a próxima!